E aí tropinha, bom dia pra Geraldo Iazê Só pra Resistar aí no canal, ó Mais uma encomenda que vai sair Não era pra ser duas, mas o rapaz não chegou a tempo De depositar, beleza? Mas fico no aguardo Encomenda eu tenho, frescos Então tá aqui, ó Partiu Brasil Show de bola papai, fui